Cara, eu vou roubar esse carro aqui, meu filho. Eu concordo com você. Calma aí que eu vou roubar o carro e já volto aí. Ai, travou. Calma aí, cara. Ficou o dono do carro ali, hein? Vai, vamos comer o lanche aqui. Eu preciso fazer aquela ação ainda, pô. Oi? O que você escondeu o carro ali? O que você escondeu? Vim de rapé, ué. Cuidado com a acusação, aí, maluco. Deixa eu atender uma ligação. Oi? Isso. Qual foi, meu mano? E aí, cara? Tem um cara querendo me matar aqui, ó, RC do Element. Tá roubando o carro da rapaziada, hein, qualquer fita. Não, tem um cara querendo me matar aqui, é teu menino, esse cara aqui? Relaxa, eu tô aqui fora, brota aqui, vem cá. Vamos aí, que isso, cara? O cara me acusando. Pera aí. O cara me acusando, que palhaçada é essa? Cadê teu chefe? Palhaçada o quê? O que você tá me acusando, maluco? Qualquer parada aí, mano? Eu tô pegando e saindo lá com o carro aí. Não, 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 ô, maluco, ô, 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 RC, o negócio é o seguinte, cara. Eu tava de cívico aqui na cidade, um cívico vermelho, tá? O cachorro me pegou ali atrás e eu vim de a pé. Não sei o que esse maluco tá me acusando aí. Eu tô chegando com o mecânico aí, caralho. O cachorro pegou você aí. Eu tô chegando com o mecânico, mano? Sim. Você senhorinha aí já, rapaz. Não, Paulinho. Você senhorinha aí já, rapaz, cuidado. Ô, 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 o negócio é o seguinte, nós dois é parceiro. Exatamente, então tu fala de bom, esse cara é o bundão. É a gente, bundão? Ah, o cara tá me mexendo, cara. O bundão é tu. O cara tá me mexendo, cara. O cara tá me mexendo, Paulinho. Tu anda suave, tu fala suave, senão o bagulho fica pro outro lado. Não, não, eu tô falando a verdade. Exatamente, se o moleque achou que tu roubou o carro, é só tu pegar e mandar o papo que tu não roubou. Não se esconder na hamburgueria, pô. Não, não tô escondendo, eu tô comprando o meu carro, eu quero me alimentar. Proca ideia comigo e pronto, você está escondendo o bagulho. Então vamos falar, vamos falar o negócio é o seguinte, vamos falar sem exaltação. O cara, se eu tô contando a minha história, se eu tô contando a minha história, e o maluco tá falando palhaçada, ele tá me chamando de mentiroso. E aí, 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 por isso que eu falo que ele é um bundão, porque se eu tô falando a verdade. E o cara tá me mentindo na minha cara, ele tá me chamando de mentiroso. O cara não tem pena agora, o cara. Pau, mas tu se escondendo na hamburgueria, Paulinho. Se escondendo, eu tô comendo, qual é o nome desse cara aí, cara? Tu foi se esconder debaixo do balcão. Que escondendo, cara? Tá comprando o chão, Paulinho. É assim que você sabe, você faz as paradas tuas. Com você eu converso, mas esse bundão aí tá falando as coisas pra mim. Ai, cara, beleza, Paulinho. Não foi tu que roubou, não? Não, eu tava de cívica. Se você encontrar o cívica aí também, cara, você fala pra mim aí, porque o cachorro pegou, eu pegar o meu cívica, é desgraçado. Beleza então, Paulinho. Relaxa, irmão. Não precisa esconder na hamburgueria não, cara. Eu não vou me esconder não, cara. Escondendo esse maluco aí. Ladrãozinho de carro do caralho. Ele tava comprando o cobro lá na cozinha. Cuidado com a cruzação aí, hein, maluco. Você entra num problema, cara? Problema é o coquei. Você pegou o meu carro, meu irmão. Você que tá errado aí. Ô, maluco, você tá vendo, né, ô, o alimente? Esse cara tá me mexendo. Eu quero resolver o que como, Paulinho. Eu quero resolver eu e esse maluco aqui. Não quero, não quero. Eu quero sair dele. O que tu quer fazer? Aí na mão, cara? Te desafio lá no, sabe do, naquele negócio eólico lá? É ólico. Na energia eólica? Eu sei, eu sei. Uma disputa de tiro lá. Vamos lá em cima lá, cagão. Bora, cagão. Bora, cagão. Cagão. Olha o meu combo aqui, ó. Calma aí, calma aí, então. Você vai ver. Não, caralho, eu me enganço, pô. Tá, o teu grupo e o meu se encontram lá. Só vocês e você... Fechou, então. Que hora? Que hora? Isso aqui é. Calma aí que eu vou pegar meu combo. Deixa eu ver a hora aqui agora. Onze horas, então. Fechou, então. E se for... Já vai ajeitando, hein? Porque se for antes, nós já vai antes. Eu vou ensinar esse cara a se colocar no seu devido lugar aí, viu, maluco? Tá, mas tu quer o pesado ou o menorzinho? Não, é 5 e 7. Fechou? Calote aí, Paulinho. Paga aí, caralho. Que que eu pago, eu pago, pô. Qual que é o teu Pix? 4,7, 6, 7. 4,7, 6, 7. Cuidado do que que cê fala pros outros aí, velho, maluco? Um bicho, tem algum sobrando aí? Eu vou acabar com a sua vida, rapaz. Você mete a mão no meu carro, cara. Ah, metei muito. Ah, mano. Se oriente, hein, doido. Se oriente, hein, doido. Se oriente, você. Se oriente, você. Eu vou acabar com a sua vida, viu, maluco? Sem mexer no meu veículo. Oxe, vou estragar. Vou acabar com a sua vida, viu, rapaz? Qual que é teu nome, maluco? Ah? É o quê? Qual que é teu nome? Ah, você quer saber o meu nome, hein? Eu não sei o seu pra que eu vou falar, homem. O meu nome é Paulo Plin, eu falo mesmo, cagão. Cagão é tu, mano. Qual que é teu nome, doido? Paraíba. Então você tá lascado, paraíba. Qual que é o Pix, hein? Tá lascado o quê, porra? Olha, gente, tem um espetáculo vocês assistirem essa noite. Como é que tá aí na situação aí, doutora? Ih, só tá eu trabalhando. Eu vim lá do... Ih, tem um tanto de noiado sendo preso aí. Ai, trouxa. Ai, toma teu cu, opa. Vai sendo preso lá enquanto eu recebo uma dose de serotonina aqui, deitadinho aqui no meu pelo. Ah, é, maluco? Você soltou ele pra isso, seu polícia? Porque eu não soltei não, mano. Ah, isso. Algemo, garoto. Ai, maluco. Vai, já. Sai daqui. Toma. Isso, maluco. Ah, não. Tu tá folgando, hein, maluco? Safado. Vamos ali na loja de roupa, fazer uma roupa apta para essa guerra maluca que vai ter. Fala, Paulinho. 22 e 40? 22 e 40? Pode ser. Sim, tá premo lá, então. Prepara a tua cabritinha. Fechou. Aí, ó. Já tô indo, pulpa, energia eólica, viu? É agora, é agora. Eu marquei 10 e 40, cara. Leva a corda alguém, pelo amor de Deus. Não vou levar a corda porque eu sei que não vou precisar. Eu sei que nem precisa de corda porque eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu não vou levar a corda porque eu sei que tu vai ganhar. Fala, Paulinho. Já mandei a localização. Fechou, fechou. O meu concorrente aqui, ele falou que ele tá se arrumando aqui e vai ficar imbuito. Eu pedi para os meus homens virem tudo sem arma porque se vir em polícia não dá nada, né? Tá, tá. Fechou, então, mano. Pega uma corda aí para você levar o cadáver. Alô? Alô? Aê, Zói. Puta que pariu. Vou acabar com o maluco, cara. No estilo ainda. Curtiu? Coisa boa, vaga. Põe nessa porra aí, já subi já. Ei, 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 ei. Não é não, mano. Fala, nóia. Eu tô aqui na loja, tá um fedor de bosta, tá cagado aí. Tá se cagando. Ah, sua família passou aí. Porra, tá se cagando, cara aí. Tá se cagando, tá se cagando. Tá se cagando aí, tá se cagando. Tá chegando aí. Tá chegando aí, sabe o que? Vai aqui sentado, aqui, tomando uma limonada ainda, cagão. Vou dar duas tapas nessa sua bochecha, aí você vai ver. Eu vou chutar teu pandeiro, babaca. Vou chutar sua cabeça, seu pô. Vou chutar sua cabeça, seu pô. Bora, patroco, eu fico esse maluco. Seu cagão, vai, cagão. Seu sem vergonha. Seu cagão. Seu cachorro. Calma, porra, tô chegando aí. Vou dar um par em você, cara. Vou demorar mais agora, só de rave? Chegou, vagabundo. Vai tomar no pandeiro, mamãe. Vai tomar no pandeiro, amigo. Sem vergonha. Vai passar virgó, é, mano. Vai tomar no pandeiro, vai tomar no pandeiro, Quem é que é sua treta? Que que esse otário tá fazendo aqui? Fala com ele, mano. Caralho, tio. Treta por quê? Não, mas de mim, não, caralho. Sai fora, ô, jegue. Nem isso, porra, rapaz. Fudeu, caralho. Você tá insignificante que eu nem lembro de você, não, mano. Ah, meu dedo com leite e saúda aqui também. Sim, bora, bora, bora. Meu dedo com leite e saúda aqui também. Vai, vai, quero ver agora isso aí. Vai, quero ver esse cara no chão logo. Eu quero levantar até uma aposta aqui, com esse pescoçudo aí, a favorável. Você não quer comer não, cara? Vai ficar, olha o Paulinho. Vai pro chão, vai pro chão, tá gastando comida à toa. Ó, aí, tadinho. Vai ficar fazendo biquinho quando é tira, igual você faz sempre assim na câmera? Pode parar, cara, pode parar. E eu quero saber, vocês querem apostar grana nisso daqui? Pode ser, Kibe, bora que bora, quando é que tu quer? Bora então, bora então, cara. Joga o que quiser, meu irmão. Quem que vai receber a grana? Quem vai receber sou eu que sai perdendo. Pô, são os líderes, né? Vamos, 30 mil de cada um? Trinta mil. Trinta mil. 100 mil de cada um. É um grafos de mapa. 100 mil de cada um. Bora o milhão, rapaz. Só pra frente. Não, ô, 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 ô. Ô, Cacão. Ô, Paulinho, cara, cara, não é 30 mil gangue com gangue, não é? 30 mil de cada um. Pô, vamo carinho pra que tá um milhão então. Bicho feio do carai. Tomar no cu, satanás. Vai deslumar no cu, senão que ele vai te derrubar só ele. Tomar no cu, satanás. Ah, pois vem, cara. Pode tirar. Fica de boa aí. Essa toca dele aí. Que derrubar só ele. Vem dois. Vem dois. Essa toca dele aí, taca tiro. Pode tirar isso daí. Manca um pedaço desse teu beijão aí, pô. Pode tirar esse negócio. Esse negócio segura tiro aí, ó. Só pra você atingir a quadrada aqui, maluco, ó. Fala, bro. Pô, já te mata quem já dá venda, pô. Cheio de cavalo. E esse cara arrumou pra cabeça de uma forma tão neandertal. Porque ele chega numa lanchonete acusando eu de roubar aquele carro medíocre dele. Sendo que eu tinha acabado de ser roubado o meu Civic. Não, é ser ladrãozinho de carro assim, não é tio louco não. É ser ladrãozinho de carro assim. Sim, ladrão de carro. Aquele carro velho, cara. Tá, o milhãozinho aí. O milhãozinho então, apostando? Bora, bora. Tu acha que vai querer rasgar os seis aí? Que assim, vai dar tiro. Pode vir polícia. Ele não tá esperto, entendeu? Ó, galera. Olha a arma do cara toda tunadinha, né? Nossa, você se preparou mesmo pra morrer, hein? Quisar eu tiro tudo, seu cagão. Não preciso disso, não. O cara não tem honra pro lugar que ele fizer. Ó, gente, olha a arma dele toda tunadinha, olha lá. É o fim, cara. É o túnel. Vou tirar só pra vocês, galera. Deixa eu fazer isso aí, por aí. Vamos fazer o seguinte. Aposta valendo um milhão é o quanto a tua cabrinha aí. Aqui nessa energia eólica aqui. Eu solto de cá, vocês de lá. Cada um de um lado. Cada um de um lado aqui. É, fica um aqui, ó. Fica um aqui e o outro do outro lado aqui, ó. É, vocês se viram aí nas votações. Vai tomar choque. E vocês ficam lá na montanha, lá. Entra na rádio tiro, aí. Rádio tiro. Não quero motivação. Vai ficar daqui lá, tu. Vai lá. Ai, velho. Vamos ganhar esse trem. Já passa pros caras do Element já tá na rádio também. Aí, vocês tem que dar o já aí, cara. Você fala já ou eu falo? Atenção. Quando rolar a rajada aí tá valendo, hein. Quando rolar a rajada porta tá valendo. Não, fala valendo no rádio aí. Vamos dar um rajadão de AK e vai valer, fechou? Fechou. Depara... Tá aí, tá aí no rádio. É valendo, é valendo, é valendo. Tocorro! �, trecho! Tocorro! Não! Que desgraça! Um cacete ruim e eu travei no negócio. A culpa é do negócio. A culpa não é minha. É porque eu tô doente, eu tô sem ar. Só o... Sem ar. Isso aqui não valeu não, hein. Valeu, eu vou pegar esse maluco aí, eu vou pegar esse maluco aí, eu quero revanche, eu quero revanche, eu quero revanche, eu vou pedir revanche, eu vou fuder esse maluco, eu vou fuder ele, você vai ver, você vai ver. E aí